Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim trazer para vocês uma receita natalina maravilhosa, que na verdade a gente pode fazer até durante o ano inteiro, né? É a rabanada. Mas essa rabanada é recheada de Nutella. E não precisa mergulhar ela no óleo para fritar, não. A gente frita ela só na manteiga. Então vem comigo que eu vou te ensinar como é que se faz essa maravilha. Bom, e para começar a preparar a nossa rabanada recheada de Nutella, nós vamos começar separando os pães. Eu vou utilizar seis pães fatiados. Vou utilizar esse daqui, ó, que não vem com a bordinha da casca. Poderia ser aquele também, porém o que eu tinha aqui era esse, então eu vou usar esse. E vai dar para eu fazer seis sanduichinhos bem bonitinhos. Na verdade, três, né? Porque vai ficar parzinho. Então vamos começar passando a nossa Nutella. Vamos pegar uma generosa quantidade de Nutella para passar no nosso pão. E vamos colocar outra fatia por cima. Tá aí uma rabanada que as criançada vai amar, né, gente? E agora nós vamos cortar. Ó, vai dar três sanduichinhos. E para você que está aí assistindo o nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para você sempre ser notificado das nossas receitas. Postamos diariamente aqui no canal várias receitas maravilhosas como essa. E já deixa um curtir aqui no vídeo e compartilha com aquela pessoa especial que vai fazer essa receita para você. E agora nós vamos fazer a nossa misturinha para poder passar o nosso pão antes de fritar. Então nós vamos adicionar um ovo na tigela. E um pouquinho de leite. Bate bem, vai misturar os dois. E agora nós vamos passar os nossos pães, os nossos sanduichinhos no líquido que nós misturamos com o ovo e o leite. Vamos fritar. Eu gosto de fritar com manteiga, então eu vou colocar um pouquinho de manteiga na minha frigideira e vou fritar até ficar bem douradinho os dois lados. E já em seguida, eu acabei de fritar e eu já gosto de passar na minha misturinha que eu já deixei aqui, ó. Prontinha, de açúcar com canela. Se você não gostar de canela, você coloca só açúcar, tá bom? Então eu coloco aqui um pouquinho de manteiga. Deixo derreter. E enquanto isso, eu já vou banhando meus pais. Faça bem no ovo, ó, no líquido. Deixa bem encharcadinho. E podemos colocar aqui. Fritou um lado, agora nós viramos. Fritou, agora a gente vira e vai fritando as laterais também, tá vendo? Não precisa se preocupar que como não é óleo, não queima, gente, a sua mão. Pode virando com a mão mesmo, ou se tiver uma pinça também você pode usar. Eu não tenho, então tô só virando pra ir tostando os dois lados. Olha, esse daqui já tá bem douradinho dos três lados, dos quatro lados, né? Agora a gente coloca aqui, ó. Polvilha o açúcar com canela. Que maravilha! E se tinha alguém que ainda não gostava de rabanada, essa com certeza vai gostar. Essa daqui é impossível alguém não gostar. E agora, antes de eu fritar o restante das minhas rabanadas, eu tiro todo o excesso dessa manteiga, porque ela queima, né, gente? E coloco a manteiga novamente. Não precisa lavar a frigideira, é só tirar o excesso mesmo, ó, com papel toalha. E colocar a manteiga novamente e fritar o restante. Vocês viram como que é fácil de fazer? Simples! Não vai óleo pra fritar, que fica aquela coisa muito gordurenta. Mas só a manteiga que faz dar essa casquinha no seu pão, que fica maravilhosa. E o cheiro que dá nessa rabanada, gente, a manteiga com a Nutella, vocês não fazem ideia. Gente do céu, vocês precisam fazer. Fica maravilhosa! Pode fazer que todo mundo vai amar aí na sua casa. Uma receita simples e maravilhosa natalina, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!